Essa mousse é muito versátil, pode ser usada em cobertura de bolos, assim como em recheios, também com frutas, overnight oats, pudins de chia. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como a advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal! Lindezas, cozinhei 300 gramas de inhame com casca na água, descasquei com as mãos e cortei, eles estão mornos, tá? Aqui duas colheres de sopa de xilitol, pode ser adoçante o que você quiser, três colheres de cacau 100%, aqui duas colherinhas de café de agaragar, depois eu vou explicar para vocês, a canela é a gosto e aqui meia xícara de leite vegetal. Estou colocando aqui em cima para vocês a nossa playlist de leites, tem diversos tipos, pode usar qualquer um. E um liquidificador. Então aqui, olha, colocamos primeiro o inhame, agora nós estamos colocando esse cacau, vou explicar para você que eu não estou usando o alcalino, eu estou usando aqui o cacau natural 100%, eu explico isso num vídeo das comprinhas, vou colocar aqui para vocês, depois vocês assistem os outros, as comprinhas, muito interessante. E aqui, olha, o xilitol, também a canela em pó, fica uma delícia, se você quiser substituir por baunilha, pode também. Agora aqui o nosso leite e agora eu vou colocar o agaragar. O agaragar, ele é o substituto da gelatina sem sabor, porque a gelatina sem sabor vem do tutano, né? Animal, e aqui não tem produto animal. Você vai começar a bater sempre, começando pela função pulsar. Faz algumas vezes, se o seu liquidificador não tiver, não tem problema, coloca no um, tira um pouquinho, só para não ficar espirrando o, no caso aí, o cacau, né, o xilitol, só para isso mesmo. Mas olha, já começa, põe na velocidade de um que já vai começar a incorporar, tá bom? Você vai ver que ele já vai incorporando, e quando chegar lá na metade do caminho, a gente pega um pão duro, vocês vão ver aí, olha, eu estou descolando das laterais e também da hélice, tá certo? Sempre desligue o liquidificador, por favor, destrave, tudo com muita segurança. E depois vamos botar para bater de novo. Se você não quiser usar o agar-agar e nem a gelatina, não tem problema, vai ficar um creme um pouquinho mais mole do que uma mousse. Olha aqui como ele fica lisinho e brilhante depois no final. Então, aqui eu já peguei minha taça, coloquei a pitaia natural, e agora estou colocando a mousse. Ainda não levei para a geladeira, tá bom? Estou colocando aqui, vou incorporar bem a mousse, muito deliciosa. Além de tudo, o inhame é um dos 10 melhores alimentos do mundo. Já falei muito do inhame aqui, coma o inhame, principalmente para imunidade, excelente. Então, eu vou colocando aqui. Vocês estão gostando da receita? Então, por favor, peço que você dê um gostei. É muito importante para o canal, para que divulguem nossos vídeos. E nós monetizamos para o Clube dos Peludos que Cuidam dos Animais de Rua. Então, por favor, faça isso. Compartilhe com a família, com amigos que não podem comer açúcar, ou estão com problema de peso, ou com problema de diabetes, ou se não também, né? Que seja alérgico à lactose, à glúten. E é muito importante. Aqui, eu estou colocando como cobertura o doce das cascas da pitaia. E também estou colocando aqui no link para vocês, esse doce, tá bom? Inclusive, esse doce, ele ficou uma semana em destaque. Tanto a geleia de pitaia, como o doce das cascas, no Google, e em alguns outros sites aí, famosos da internet. Eu fiquei muito feliz. É uma delícia mesmo, olha. Muito gostoso. E daí, a gente vai levar para a geladeira, e depois a gente vai comer, se deliciar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos usar, nem vai dar para usar tudo, tá? Essa taça, deixa eu explicar para vocês. Ela é enorme, mas ela é grande mesmo. E é para a gulodice de quem é gulosa mesmo. E pode comer sem culpa. Olha que lindo que fica. Embaixo, a cobertura. Uma delícia. Vai para a geladeira, tá bom? Olha só. A gente come com os olhos também, não é verdade? E comentem aqui, que também ajuda bastante o canal. E o que nós queremos é cuidar dos bichinhos, né? Eu sou protetora animal há 44 anos. E esse nosso projeto é muito importante. Tanto que a gente já salvou muitas vidinhas, né? Dos animaizinhos. Olha isso. Não vejo isso como hora da maldade, hein? Hum, que delícia. Dá vontade de comer tudo de uma vez? Por que que não é hora da maldade? Hum, porque é hora de você compartilhar com aquelas pessoas que não podem comer doce, né? Que querem ficar esbeltas. Vamos lá, gente. Hum, já deu seu like? Dê um like aí para fortalecer o canal, tá? Para nos impulsionar. Hum, e fazer com que nós continuemos com o canal. Então, um abraço a todos vocês. Façam a receita e comentem aqui, por favor. Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo.